Oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha deliciosa super rápida saudável nutritiva para o café da manhã aqui eu vou usar tem duas colheres de sopa de farelo fino de aveia vou usar um ovo vou usar também uma colher de sopa de requeijão cremoso pode ser o light tá vou usar uma pitadinha de sal lembrando que o sal vocês coloca a gosto e vou misturar bem se vocês quiserem vocês podem dobrar a receita tá prontinho misturei bem untei a frigideira aqui com um pouco de manteiga e vou colocar e deixar o fogo bem baixo prontinho e olha só gente quando tá sequinho assim por cima e douradinho por baixo tá no ponto é só virar prontinho vou esperar dourar o outro lado e já volto e olha só gente que delícia ó fica delicioso saboroso tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo